Este é um apartamento de 4 açoalhadas ao nível do 1º andar. Tem 3 quartos, um dos quais suíte, cozinha, 2WC e sala. O cozinha com áreas bastante generosas. Todo o apartamento tem janelas grandes e uma excelente exposição solar, o que faz dele bastante luminoso e acelerado. Encontra-se em ótimo estado de conservação. Foi pintado recentemente e permite que possa ser habitado de imediato. Os quartos têm roupeiros bem grandes. E é um apartamento que está muito bem localizado, perto das escolas e comércio e a cerca de 5 minutos do centro da cidade. Se gostaste e pretendes ver em detalhe, entre em contato comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.